Música Discou o meu nome, a paixão pôs a boca no telefone, Silenciosa escuta, está rouca, falando tão longe, Alô, ela chama, ela é tão louca, Teclama-se em chamas, sem vestir a roupa, Ó Anne, por que você não me ligou dez anos antes? Jura que você não tá brincando, amigo? Não tô não, não tô não, você quer casar comigo? Eu ficava agoniada, pois nós dois tínhamos outras equações, No dia em que assistimos Blade Runner, Quase que por um quase que pegou na minha mão, Quase que pegou na minha mão, Nosso amor sofreu calado, Tanto tempo entre as paredes do abstrato, No dia em que assistimos Blade Runner, No dia em que assistimos Blade Runner, Não sei não, você quase pegou na minha mão. Discou o meu nome, a paixão pôs a boca, No telefone, silenciosa escuta, Está rouca, falando tão longe, Alô, ela chama, ela é tão louca, Teclama-se em chamas, sem vestir a roupa, Ó Anne, por que você não me ligou dez anos antes? Juro que você não tá brincando, amigo? Tanto não, tanto não, Você quer casar comigo? Eu ficava agoniada, Pois nós dois tínhamos outras equações, No dia em que assistimos Blade Runner, Quase que por um quase que pegou na minha mão, Quase que pegou na minha mão, Nosso amor sofreu calado, Tanto tempo entre as paredes do abstrato, No dia em que assistimos Blade Runner, No dia em que assistimos Blade Runner, Não sei não, Você quase pegou na minha mão, Piscou o meu nome, Minha paixão, pois a boca no telefone, Silenciosa escuta, Está rouca, falando tão longe, Alô, ela chama, Ela é tão louca, Teclama-se em chamas, sem vestir a roupa, Ó Anne, por que você não me ligou dez anos antes? Sujo é que você não tá brincando, Amém, Não, 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 Você quer casar comigo? Eu ficava agoniada, Pois nós dois tínhamos outras equações, No dia em que assistimos Blade Runner, Quase que pegou na minha mão, Quase que pegou na minha mão, Nosso amor sofreu calado, Tanto tempo entre as paredes do abstrato, No dia em que assistimos Blade Runner, No dia em que assistimos Blade Runner, Eu não sei não, Você quase pegou na minha mão, O que você quer casar comigo? Dinheiro melhor, Ative o ولا, Não, Eu não sei não,